Tais Arbex, a gente viu uma posse com tudo que se podia imaginar. A gente viu Cristina Kirchner, que era vice-presidente, fazendo um gesto obsceno para a plateia. A gente viu uma risada de Cristina Kirchner com Javier Milley, porque ele estava com o cajado, com a imagem dos cães dele. E também houve uma brincadeira de Milley com o chanceler Mauro Vieira sobre futebol. Conta para a gente esse bastidor. Uribe, boa tarde para você, Theo, Larissa, todo mundo que está aqui com a gente nos bastidores. Uribe, vem um pouco no contexto de que, diante da importância que o Brasil tem para a Argentina e vice-versa, a gente está falando de relação de Estado. Então, Mauro Vieira é o representante do Brasil na posse de Javier Milley. E aí, quando vai cumprimentá-lo, fala da perspectiva de manter uma boa relação bilateral, de manter boas conversas. E aí, Milley brinca com o chanceler brasileiro. Mas, no futebol, a gente sempre ganha de vocês. Então, esse é um pouco o clima de cordialidade a despeito do que aconteceu nas eleições. O que a gente tem ouvido aqui, principalmente dentro do governo brasileiro? Isso não são declarações no off, como a gente usa no jargão jornalístico. São declarações no on. O próprio vice-presidente falou isso. O presidente da Apex falou isso. Que é o seguinte. Como as relações comerciais entre Brasil e Argentina, elas são estabelecidas. Elas já estão concretizadas. Elas são uma relação posta. Não há uma perspectiva, segundo essas fontes dizem, de que Javier Milley vai rasgar dinheiro. Não é disso que se trata. Tem uma avaliação importante dentro do governo Lula de que as relações comerciais, elas estão estabelecidas e elas devem ser quase como uma força motriz para que também se tenha uma relação política na base da cordialidade. Essa é a expectativa do Itamaraty. Theo estava colocando da relação que já se estabelece com a chanceler argentina. A avaliação do Itamaraty é que essa relação com a chanceler está muito boa. É claro que é preciso lembrar que ela tem um chefe e esse chefe pode ter em algum momento, dar em algum momento uma ordem diferente. Mas, por enquanto, não se vê nenhuma perspectiva de grande mudança, Uribe. Isso que é importante. Só para finalizar, a respeito da informação que você traz sobre Lula, do contato da Argentina com Lula, Qual que é a expectativa no Itamaraty? É de que não há pressa, que a chancelaria está trabalhando e os diplomatas estão trabalhando.